Neste momento, então, nós temos a fala de uma outra pessoa. Ele é o Fernando Quintela. O Fernando Quintela foi governador no momento em que eu não era nascido ainda, né? Porque eu nasci bem mais pra cá. E ele, pra vocês terem uma ideia, foi governador quando Flávio Mendonovitz foi junto com ele governador. E o Fernando Quintela, ele mora na Amazônia. Então, deve ser esse aspecto que faz com que ele, cheirando aquele ar puro que tem na Amazônia, consiga viver quase aos 105 anos que ele já tem, tanto tempo, né? E vai nos deixar uma palavra dentro do aspecto importante, que é o de buscar a imagem pública para dentro do clube. Ele vai nos falar, então, a respeito deste assunto para nós. Na sequência da fala dele, nós teremos, então, a Tereza, que já está aqui presente, né? Então, deixo a palavra com o Fernando Quintela, nesse momento, agradecendo mais uma vez as palavras interessantíssimas do nosso Carlos Daniel. A palavra é sua, Quintela. Bom dia a todos. Muito obrigado, companheiro Chico. Nos 105 não cheguei, não, mas está na previsão, entendeu? Está na pauta. Eu sou o Fernando Antônio Quintela Ribeiro, sou associado ao Rotary Clube de Boa Vista Caçari, Boa Vista Roraima, distrito 4720. Minha classificação é jornalismo. Estou no Rotary há 40 anos, caminhando para 41. Na área de imagem pública, eu fui membro do Communication Committee, de 2003 a 2006, sendo vice-presidente em 2005, 2006. Depois passei cinco anos e alguma coisa na área de imagem pública, quatro deles dedicados à comunicação na América Latina. Nossa área de judicião era do México à Argentina. Nós passamos quatro anos coordenando isso aí, dois anos de Brasil. Naquela época não havia divisão de áreas, de regiões. E depois fui um dos implantadores do ARPIC, do Rotary International, da imagem pública como coordenadoria. Eu fui o primeiro deles, mas não completei o mandato. Em determinado momento eu me desliguei. E tenho um baita elogio para fazer aí ao meu antecessor, o Daniel. Não vou chamá-lo de Carlos Daniel, porque eu já sei que ele só era chamado quando a mãe tinha alguma coisa séria para falar com ele. Então isso aí está fora de pauta. Belo trabalho, Daniel. Você com certeza, com certeza você deu o seu recado com muita propriedade. Mas vamos falar sobre comunicação interna. O Daniel colocou com muita clareza o que deve ser feito. Falou muito da marca e falou bastante das histórias que nós precisamos contar, que devemos e temos que contar. Seja ela através da publicidade, enfim, notícia é ótimo, porque é alguém falando de você, falando sobre você. Quando você fala sobre você, fica meio paralelo. Mas se você consegue colocar em redes sociais ou veículos de imprensa, veículos de comunicação com muita penetração, essa notícia chega, inspira, inspira, arrasta. Chico, você pode colocar, por gentileza, a minha tela? Porque eu sou indisciplinado e daqui a pouco eu chego no final sem usar o meu roteiro. Mas vamos lá, pode passar a segunda, por gentileza? A importância da comunicação, o Daniel já adiantou, mas nós precisamos, dentro do clube, e agora vamos falar, dentro do clube e dentro do distrito, é a nossa comunicação interna. Qual o cenário do ambiente? Você precisa conhecer todas as condições do seu clube para poder engendrar a sua comunicação. A percepção dos atores. Quem são aqueles companheiros que estão do seu lado? Você conhece essas pessoas? Você sabe como é a vida deles? Como foi? Você precisa ter uma organização de ideias para você se comunicar bem. A sua mensagem precisa ser muito bem calibrada para ter resultado efetivo. E depois você vai fazendo uma avaliação de resultados, eu já vou falar nisso mais adiante. Pode passar, por favor, Checo. Cuidado com o que fala. Ah, isso aí, meu amigo. Isso aí é um problema na comunicação. É um problema mesmo. A Deise costuma dizer que palavras têm poder. Usa isso toda hora e tem. E tem. Tem o poder de animar e tem o poder de desagregar. Uma palavra mal colocada, um verbo mal usado, um adjetivo fora do lugar. Nós, jornalistas, somos meio avessos adjetivos. Repórteres, então, nem se fala. Mas nós precisamos entender isso. O que nós falamos. Antes de falar num momento de tensão, pensa. Pensa. Minha irmã costuma dizer, pensa em Deus. E é verdade. cada ator precisa ter o seu lugar. Precisa entender onde está e como está. Como ajudar sem ser chamado. Ah, isso aí. Às vezes, o dono do projeto é dono do projeto. Não divide. E você precisa ter habilidade para chegar e mostrar que a sua ideia também é interessante. Mas a forma de você colocar isso é muito importante para que você conquiste o espaço que o clube precisa. Não é que você precisa, não. Porque tudo está em direção a um trabalho bem realizado. As pessoas estão num clube de Rotary, de Rotaract, de Interact, de Rotakids, Casa da Amizade. NRDC porque eles acreditam na ideia e acreditam que podem doar a coisa mais importante da sua vida, que é o tempo. Tudo você recupera. Um amor, saúde, dinheiro, mas o tempo que você usou ali atrás você não volta mais. Esse está perdido. Então, essas pessoas precisam ter hoje com todas as possibilidades de trocentos canais de TV, TikTok, internet. Só eu tenho seis redes sociais. É uma maluquice na minha vida. Graças a Deus eu sou aposentado, mas trabalho mais do que trabalhava antes. Então, porque as redes sociais exigem isso, nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Nós precisamos entender como usar isso aí. E positividade acima de tudo. Porque para dar notícia é ruim, meu amigo. Quando eu vejo que a rede, principalmente o Facebook, está muito estressada, entendeu? Está pegando fogo. Eu publico árvore, IP. Adoro publicar IP, entendeu? De todas as cores. Para tornar o ambiente mais leve. Vocês já notaram que o Jornal Nacional, normalmente, o dia de sábado, a última notícia é uma notícia humana, é uma notícia leve? Por que senão, meu amigo? o pessoal ia terminar o dia, entendeu? Para enlouquecer o fim, estragar o fim de semana. Você não deve evitar as notícias ruins, mas nós precisamos equilibrar essa receita. Nós somos os arautos das notícias, das boas notícias. E nós temos isso para fazer, mas nós fazemos. O Daniel tem que apanhar uma barbaridade com isso aí, vendo bons trabalhos que ele esbarra, tropeça neles pelas andanças e diz, mas por que nós não soubemos disso antes? Porque o clube não se comunicou. Porque internamente, e eu vou falar internamente, ninguém se preocupou com isso, apesar do treinamento, apesar das informações. Não, isso aí aqui para a nossa comunidade serve. Não, não serve. Isso tem que ser. Não divida, não guarde com você as boas experiências. E isso precisa ser passado dentro do clube. as pessoas precisam internalizar essa ideia de que o que foi feito e bem feito precisa ganhar corpo. Porque é assim que você recompõe o seu clube. É assim que você arrasta as pessoas. Meu amigo Jô Perpadrão costuma dizer, costuma usar Santo Agostinho, palavras inspiram, exemplos arrastam. E é verdade, nós fazemos isso todo santo dia. Todo dia nós fazemos isso. E onde estão essas notícias? Então, dentro do clube, quando você discute isso, é preciso que as pessoas saibam. Tenham o olhar, o olhar, e positividade acima de tudo. O repórter, eu falo da minha profissão, ele precisa ter o olhar da notícia. Ele precisa enxergar na notícia, no cenário, aquilo que é notícia. Mesmo que as pessoas não percebam. E ele percebe e transforma aquilo numa notícia. As pessoas dizem, engraçado, passei aqui, nunca enxerguei assim. Porque o olhar precisa ser diferente. Nós precisamos ter esse olhar dentro do clube. Inclusive, para novos projetos, para novos trabalhos. Chico, pode passar, por favor? Oi, sumido. Oi, sumida. A garotada está usando muito isso, quando um companheiro ou companheira some da reunião do clube, ele precisa, ele ou ela, precisa ser contactado. Comissão de companheirismo. Por quê? Porque eu já esbarrei com um caso em que o companheiro apareceu na reunião, há um mês não aparecia. como era uma visita de um governador. Brincaram com ele, você está vendo? Governador aparece, ele aparece. Está um mês longe daquele. Foi bom até falar nisso. Eu estou aqui porque a esposa do governador foi minha colega de atividade. e respeitar também a figura do governador que é amigo há mais tempo do que ele estava em rótere. Agora, eu estou sumido porque eu passei 15 dias internado. Eu estou doente há 30 dias. Passei 15 dias no hospital e ninguém ligou para saber por que eu tinha sumido. Olha aí. Ele era para estar, inclusive, fora do rótere. Ele era, inclusive, para estar fora do rótere. Sabe o que é isso? Comissão de companheirismo. Não funcionou. Você precisa saber quem são as pessoas que estão ao seu lado. Se sumiu, alguma coisa tem. Errado. Ele precisa agir rápido. Muito rápido para não perder o companheiro. Às vezes, um ótimo companheiro. Isso é comunicação interna. E você vai ver como apoiar em casos de necessidade. Às vezes, as pessoas estão precisando de alguma coisa e não falam. Você precisa ter sensibilidade. evitar desencontro de informações. Aí todo mundo quer dar notícia. Entendeu? Aí, meu amigo, quem conta um conto aumenta um ponto. É tranquilo. Você começa a criar uma versão própria e, quando você vai ver, a história está truncada e, às vezes, pela pior maneira possível. E, sinceramente, olha só, tem gente que é ajudada, mas quer manter isso interno. Ele não quer se expor, principalmente, doença. Tem gente que prefere ficar doente sem dividir a sua doença do que chegar a envolver todo mundo. Espirrei agora. Não, tem gente que tem essa privacidade, quer essa privacidade, respeita, respeita a individualidade de quem está ao seu lado. Isso é fundamental. esse é um dos maiores problemas que nós encontramos na sociedade moderna, o desrespeito à individualidade e à privacidade das pessoas. E isso precisa ter parâmetro bem definido dentro do Rotary para que aquilo ali, que é um companheirismo, não passe a ser uma invasão de privacidade. Aliás, aqui para nós, nós não sabemos, na grande maioria dos clubes, sem medo de errar, quem são os companheiros que estão dividindo conosco aquele clube? Experimente fazer um dia o... Quem sou eu? Quem sou eu? Nós fizemos isso aqui no meu antigo clube, no outro clube de Boa Vista, na década de 80, quando fomos surpreendidos com o depoimento de um companheiro que foi tocado por um problema, por um projeto em que o clube estava envolvido, era um projeto do governador do território, do antigo território, na verdade, da primeira dama, que era ajudar com deficientes, e nós participamos, inclusive, dando o título do projeto, que era Deficiente de Gente Como Nós, e ele, no meio da reunião, quando ele ouviu o relato, ele era um rotariano que não aparecia muito porque era gerente de banco, era um dia ruim para ele, segunda-feira, ele se emocionou, ele falou 45 minutos aos prantos, porque ele tinha um caso desse na família e não conseguia lidar bem com isso, uma deficiência. E, a partir dali, ele disse, esse é o lugar que eu quero estar, esse é o lugar que eu quero estar, e se tornou um dos melhores rotarianos do clube. porque nós não sabíamos que ele vivia esse drama. Aquilo foi uma catarse para ele. Então, nós precisamos enxergar mais do que apenas admitir e ficar por ali. Nós precisamos nos comunicar mais, precisamos perceber as pessoas. Qual é a potencialidade? O que é que faz bem? Ah, e outra coisa, quem é do ramo de jornalismo sabe disso. Aí o Márcio, Daniel, muda de assunto se o assunto for inconveniente. Muda de assunto. O repórter chegou contra a parede, botou você contra a parede, muda de assunto. Leva para ele uma informação interessante. Quem fez assessoria, quem participou de assessoria, sabe que, às vezes, você não pode passar uma notícia que é mais importante, mas porque recebeu uma ordem de quem é o dono da notícia, que é o seu empregador, seja ele público ou privado, de que você não deixe vazar de jeito algum. Isso é para um momento futuro. Aí o repórter chega lá e quer notícia. Você dá a ele outra notícia, não daquele tamanho, mas dá uma notícia menor, mas que, ainda assim, faz fazê-lo voltar para a sua redação como a notícia. Atendeu a expectativa dele, não do jeito que queria, mas mudou de assunto. E isso é fundamental no relacionamento, se o ambiente azedou, entendeu? Se a situação ficou difícil, troca de assunto. Troca de assunto. Por favor, Chico, pode passar para o próximo? Sim, se a forma como os companheiros agem, o clube age, dá problema, precisamos analisar os métodos. Precisamos. a forma como nós abordamos aquele assunto. Isso precisa ser muito bem avaliado, muito bem discutido. Nós precisamos ter olho de lince o tempo inteiro, minha gente. Se nós quisermos um ambiente de paz, tranquilidade e produtividade dentro do nosso clube. Reavaliar sempre. Todo projeto precisa ser reavaliado, inclusive o projeto de comunicação interna do clube passa por avaliação diária. Diária. manter a consciência do acerto. Quer dizer, acertou. Se der para melhorar, perfeito. Se o time que está ganhando não se mexe. Vamos lá. Vamos trabalhar em cima disso e, acima de tudo, expandir a nossa experiência, a boa experiência. só um instantinho porque entrou aqui alguém se... O Jorge Ivar acabou de entrar e agora sim. Destacar a positividade dos resultados sempre, 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 sempre. Nós fazemos, nós produzimos, nós precisamos internamente expandir isso para fora, que foi o que o Carlos Daniel, o que o Daniel falou, Carlos Daniel não, pelo amor de Deus, foi o que o Daniel falou. e isso aí é importante que isso seja conseguido. Vocês sabem como é que nós entendemos que a nossa ação diária é bem avaliada e ela é essencial, não digo necessária, ela é essencialíssima. Visita quem foi beneficiado com seus projetos. Visita quem foi beneficiado com seus projetos. Faz o pós-venda. Toda boa loja faz o seu pós-venda. Acabou de vender, tal, aí depois, está satisfeito com o produto, foi bem, foi aquilo, foi a sua expectativa, precisa de alguma coisa para melhorar. Nós precisamos visitar as pessoas que foram beneficiadas e ouvir de cada uma delas o agradecimento, o reconhecimento e divulgar no clube. Levar os companheiros do clube para verem os nossos trabalhos, não deixá-los apenas dentro do clube. Fazer com que o distrito saiba. Ontem, o nosso clube, o Rotary Club de Boa Vista Caçaria entregou dois projetos de manhã com o pessoal do Rotaract de Manaus que estava em visita aqui. Inclusive, a presidente do Rotaract Brasil, a companheira Jéssica, aqui de Manaus, com o William, a Raira e ainda veio a Lana que é a RDR do nosso distrito, saiu lá de Castanhal, lá do Pará e veio aqui. e nós, do Rotary Club de Boa Vista Caçaria, levamos para eles verem dois projetos. E eles ficaram impressionados pelo depoimento das pessoas. Muito obrigado. Isso aqui vai atender 100 famílias. Isso aqui está atendendo parte dos 16 mil associados no outro da nossa organização que trata de deficientes. Trata de deficientes. Nós estávamos levando fralga descartada. Parece pouco. Pergunta para eles se é pouco. Segunda-feira, ontem já estavam, as fotos já estavam no grupo do clube, no WhatsApp. E na terça-feira, quando tivermos a reunião, isso vai ser falado em reunião, vai ser mostrado em reunião para motivar o time. Pode passar a última aí, Chico? Deve ser a última, pelo amor de Deus, senão eu estourei o tempo. Todos somos responsáveis pelo resultado. Que resultado? Qualquer um. Se deu errado, a responsabilidade foi nossa. Se deu certo, a responsabilidade foi nossa. Comemoremos os bons resultados e reavaliemos o que deu errado e como nós vamos mudar. Não abandonem um projeto porque deu errado. Percebam onde estava o problema e resolvam. Porque muitas vezes um outro olhar faz com que um projeto vitorioso tenha sucesso. Meus amigos, bom dia para vocês, muito obrigado. Chico, acho que passei um minuto, desculpe. Forte abraço a todos. Muito obrigado, Quintela. Eu fico feliz aí em te ouvir porque, na realidade, gosto dessas coisas de história. Isso aí é importante. e para que nós venhamos a ter histórias para contar e histórias para falar dentro e fora do Rotary, precisamos, na realidade, estar agindo. E gostaria só de dizer para vocês que essa história do Rotary vivida pelo Carlos Daniel, ele só pegou uma metade. Porque a outra metade foi na volta de Rondonópolis para Cuiabá. E ele não estava porque ele ficou. E aí foi um outro engarrafamento de não sei quantos quilômetros e a gente ficou parado lá. Só que não tinha alternativa. tivemos que ficar na estrada e eu tinha voo para chegar. Cheguei em cima do laço no aeroporto para pegar o voo e vir para Brasília naquela...